Vou viver só pra te amar Com você quero me dar Vem você me amar, me amar, me amar Vou viver e começar Vou viver só pra te amar Com você quero me dar Vem você me amar, me amar, me amar Vem você me amar, me amar Vem você me amar, me amar, me amar Vem você me amar, me amar Vem você me amar, 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 me amar, me amar, me amar Vem você me amar, me amar, me amar, me amar, me amar, me amar Amém. 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 Amém.